Ah, rapaz, cê louco, minha nossa, olha isso, ó, cara, cê louco, e olha essas folhas retorcidas aqui, ó, olha isso, cara, cara, cê louco, ai, minha nossa, olha isso, cara, que obscuro aqui o lugar, olha isso, pra vocês terem uma ideia, e olha aqui, rapaz, deixa eu guardar aqui essa lanterna aqui, eu preciso ver isso aqui com jeito, olha isso, pessoal, dá uma olhada, acho que dá pra usar a lanterna aqui, deixando a qualidade um pouco mais fraca, olha isso, olha isso pra vocês verem, Cara, que isso, mano, minha nossa, opa, cara, que obscuro, dá uma olhada nisso, pessoal, é obscuro, não é? Olha isso, cara, cê louco, eu não vou tocar aqui, mas olha aqui, Olha o jeito aqui, ó, olha isso, ó, olha isso aqui, olha aquilo, olha isso, olha isso, ó, cara, que que é isso, cara? O meu nome é Ulisses Deadline, e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse, interaja comigo aqui, espírito, Entra em comunicação aqui comigo, demônio Minha nossa, cara, escutei, eu escutei, eu escutei, cara, e as outras casas estão pra lá, ó, tem mais duas casas pra lá, opa, 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 tem alguma coisa que tá tocando em mim, cara, opa, ai minha nossa, cara, tem algo me beliscando aqui, pessoal, ai minha nossa, tem alguma coisa me beliscando aqui, cara, Oi, 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 oi! Ai, 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 ai! Olha na nossa, cara do céu, quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo aqui, espírito, cara, que é o dor forte, cara, que é o dor forte, cara. Ai, minha nossa, cara do céu, cara, furou meu pescoço, cara, olha isso aqui, olha isso aqui, cara, cara, de novo não, cara, ai, minha nossa, cara, olha isso, olha isso o jeito que ficou aqui, olha aqui, Ah, 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 ah Se inscreva no canal. 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 E muito obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí. Eita. 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 Já tem um buraco. Se inscreva no canal. E aí. 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 Não sei lá, talvez não seja nada. Opa, 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 opa. Ah, minha nua. Ai, cara, que sentimento ruim aqui. Vocês não tem noção, cara? Ah, pisar em cima de folha não é legal. E muito menos um lugar desse. Eu peço licença aqui do local. Opa. Opa. Tudo aqui é obscuro. Tudo aqui... Se vocês forem ver, faz ligação, sim, com um monte de coisa, cara. Isso aqui é obscuro, essa forma aqui, ó. É como se alguém sentasse aqui e passasse um tempo aqui no lugar. Preciso matar essa mariposa aqui, cara. Precisa entrar no ouvido. Ferrou, acabou a filmagem, cara. Vai pro hospital que não sai, não. Não. E aqui é um poço. Vocês podem ter certeza que isso tem ligação com o que tá acontecendo aqui no local. Opa. Ah. Ah. Ah, cê louco. Achei que ia dar de frente com o bagulho aqui já, cara. Ah. Cê louco. Aqui não dá pra pisar, não. Com certeza vai abaixo. Epa. Ó. Estranho, não recordo isso aqui, ó. Ali tem aquela garagem que eu fui da última vez. Que foi obscuro aqui, pessoal. O que eu passei aqui. Nessa parte aqui, ó. Cê louco. Ah. Vamos lá, cara. Isso é... Cara, que calafio forte agora. Quem é que está aqui próximo a mim? Quem é que está aqui próximo a mim? Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Ah. Então se comunique comigo, ó. Opa, 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 opa. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entra em comunicação aqui comigo, ó. O que há aqui no local? Opa. Opa, 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 opa. Cara, o que eu estou vendo lá? Olha aquilo, ó. Olha aquilo, pessoal. Dá uma olhada lá, ó. Dá uma olhada naquilo, ó. Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Olha aquilo, ó. Olha aquilo, cara. Dá uma olhada naquilo, ó, pessoal. Olha aquilo, ó. Olha aquilo, cara. Tudo escuro. Dá uma olhada naquilo. Olha aquilo, cara. Tudo escuro. Dá uma olhada, cara. Cara, não dá nem pra abrir um olho aqui. Ai, minha nossa. Cara, eu vi aqui, eu vi aqui, cara. Eu vi aqui, pessoal. Cara, foi impressionante. Ai, minha nossa. Cara, algo veio aqui próximo ao Darkside. Você é louco? Opa, 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 opa. Tá lá em cima, tá lá em cima, cara. Olha isso, tá lá em cima. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, que obscuro. Vamos dar uma olhada nisso, mano. Olha isso, olha isso, cara. Olha isso, cara. Cara, eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui, cara. E olha isso aqui, olha só. Cara, que estranho isso aqui, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso, que estranho aqui. E olha a forma que isso aqui tá amassado. Cara, você é louco, opa. Apareça aqui, espírito. Eu peço que vence. Apareça aqui pra mim. Opa, opa, eu tô vindo algo lá. Eu tô vindo algo lá, cara. Olha a forma que reflete no... Minha nossa, cara. Nossa. E aí E aí Dá pra ver lá Dá pra ver pessoal Olha isso Olha a forma que dá pra ver Olha lá Minha nossa Olha aquilo Minha nossa Você é louco Cara do céu Eu vi pessoal Tava lá Tava lá Minha nossa Olha isso Eu tô vendo lá na minha frente Olha isso cara É obscuro pessoal É obscuro cara Olha isso Olha isso cara Olha isso pessoal Cara tá me olhando Tá me olhando pessoal Tá me olhando cara Ai minha nossa cara Olha isso mano Olha isso Tá me olhando cara Tá me olhando Tá me olhando cara Tá me olhando cara Cara, vocês viram isso entrando ali, cara Cara, que um bicho escuro Ai, minha nossa Ah, não dá nem pra abrir o olho direito, cara Eu vou tomando chicotada aqui no rosto, cara Você é louco? Cara, e olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo Ai, minha nossa, cara Olha isso, pessoal Cara, é de arrepiar, cara É de arrepiar, pessoal Ai, minha nossa Rapaz, você é louco Minha nossa Olha isso Cara, você é louco E olha essas folhas retorcidas aqui Olha isso, cara Cara, você é louco Ai, minha nossa Olha isso, cara, que um bicho escuro aqui no lugar Olha isso Pra vocês terem uma ideia E olha aqui Rapaz Deixa eu guardar aqui essa lanterna aqui Eu preciso ver isso aqui de um jeito Olha isso, pessoal Dá uma olhada Acho que dá pra usar a lanterna aqui Deixando a claridade um pouco mais fraca Olha isso Olha isso pra vocês verem Cara, que isso, mano Minha nossa Opa Cara, que obscuro Dá uma olhada nisso, pessoal É obscuro, não é? Olha isso Não vou tocar Mas olha aqui Olha o jeito aqui Olha isso Olha isso aqui Olha aquilo Olha isso Olha isso Cara, que delícia, cara O meu nome É Ulysses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Interaja comigo aqui, espírito Entre em comunicação aqui comigo, demônio Minha nossa Olha isso aqui Olha aquilo Olha isso Olha isso Cara, que que é isso, cara? O meu nome é Ulysses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Interaja comigo aqui, espírito Entre em comunicação aqui comigo, demônio Minha nossa Cara, eu escutei Eu escutei, eu escutei, cara E as outras casas estão pra lá Tem mais duas casas pra lá Opa, 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 opa Tem alguma coisa que tocando em mim, cara Opa Ai, minha nossa Cara, tem algo me beliscando aqui, pessoal Ai, minha nossa Tem algumas coisas me beliscando aqui, cara Olha Eu escutei, 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 eu Cuida-nos! Cara do céu! Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo aqui, espírito! Cara, que eu dou forte, cara! Que eu dou forte, cara! Ai, minha nossa, cara do céu! Cara, acho que... Cara, foi pro pescoço, cara! Olha isso aqui, cara! Cara, de novo não, cara! Ai, minha nossa, cara! Olha isso! Olha isso, o jeito que ficou aqui! Olha aqui! Cara, eu tava tomando beliscada, cara! Eu tava tomando umas beliscada no braço, pessoal! Ai, minha nossa! Cara, minha nossa! Parece que apagou, cara! Parece que apagou, cara! Cara, esse é horrível! Horrível, cara! Umas partes cutucando! Umas partes cutucando o braço, cara! E no corpo, na barriga! Ah! 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 Minha cabeça tá doente! Cara, esse é louco! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Ah! 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 O que é louco? Cara, o que é isso, cara? Porque é tua ocupação aqui nesse lugar Cara, olha isso Escuro não é os negócios aqui, pessoal Olha isso Nossa, cara, tá doendo bastante aqui Meu corpo, cara Olha isso Oba Ai Ai, a boca tá seca Cara, que cheiro estranho Que cheiro estranho que tá aqui Que cheiro estranho que tá aqui, cara Nossa Cadê vocês? Cadê você, demora? Vós não quer a minha presença aqui? Olha isso Minha nossa Olha lá Olha lá, cara Cara, olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo É bizarro Minha nossa Algo segurou no meu rosto aqui, pessoal Cara, não é fácil Não é fácil, cara Eu preciso ir quieto aqui Olha isso Olha isso Ai, minha nossa Opa Ai, minha nossa Olha isso Olha isso, cara Olha isso Olha isso Cara, o escuro Escureceu 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 Apagou tudo Apagou Apagou Opa Apagou Ai, minha nossa Cara, e agora pra entrar aí, ó Olha o da casa lá Ai, minha nossa Ai, minha nossa Cara, e agora pra entrar aí, ó Cara, minha cabeça tá explodindo Minha cabeça tá explodindo Minha cabeça tá explodindo, pessoal Olha aí, ó Olha isso Olha isso Vou tentar me afastar aqui pra não refletir tanto Tentar por um zoom pra vocês Existe uma pegada ali, pessoal Essa pegada não é dela Essa pegada É de uma criança É de uma criança Ou de um jovem Cara, que cheiro forte que tá aqui Ai, minha nossa Cara, cada passo aqui é horrível Cês só tem noção Cara, seu louco Cara, nossa Às ta Cara, as minhas Pessoal fode Como eu Tchau, tchau. 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 Cadê a saída disso aqui? Ai, minha nossa, cara, você é louco. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, pra mim deu, cara, eu tô exausto. Eu tô exausto, cara. Até a próxima. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural. Tchau, tchau, tchau. E olha isso, pessoal, olha aí, olha isso, cara, como tá aqui, ó. Opa, ó, ó. Escuta, ó. Que obscuro, cara. Olha o jeito que tá as árvores em cima, pessoal. Olha o jeito das árvores, cara. Olha isso, ó. E aí é a minha nossa o cara é sinistro demais o lugar pessoal e olha isso cara eu tô ficando tonto aqui dentro tô ficando zonzo cara minha nossa olha pra onde é isso cara olha isso cara é de ripial não é o lugar é de ripial não é pessoal eu peço que nada me acompanha aqui eu preciso sair daqui eu preciso sair daqui oi a nossa você é louco eu preciso sair daqui urgente cara A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música